Então pessoal, eu fiquei assim, muito feliz com o Kodashi e ao mesmo tempo muito triste Como assim? Cara, o Kodashi ele é fantástico, feito por quem sabe Alguns probleminhas técnicos que eu vou descrever bem no livro Hacker que está aí na descrição Como por exemplo, o fato do usuário não precisar de digitar um password, por exemplo, um comando sudo Eu reparei que ele evita um pouco que o usuário digite seu password Bom, mas você tem que entender que você tem dois password, como assim? Você tem um que é do capeta, que é para ser resistente a forense Aonde? Da criptografia do teu disco, porra Eu tenho um vídeo aí no canal, que também está no livro Hacker Que você deve criptografar teu disco com LVM encriptado Na instalação do seu sistema operacional E uma puta chave do capeta Essa chave aí você olha para a câmera, você olha se tem câmera Você deita no teclado e digita essa merda E uma senha talvez tão difícil, mas uma outra senha para entrar no sistema Então tem que ter senha Então se um curioso fisicamente observa você digitando para você entrar no sistema Bom, você está em risco, está em risco Mas se ele roubar teu notebook ele não passa inicialmente pela primeira chave que é diferente Entenderam, né? Por exemplo, esse é um ponto que eu não gosto no Kodash Entre outros pontos que eu vou descrever bem no livro Lógico, eu não vou falar mal do Kodash Eu vou ver os pontos fortes e fracos E aí eu decidi, porra, sabe de uma coisa? Uma coisa que eu adoro no Kodash Ele entra e inicia tudo para mim de VPN, de Toro, Escambal A4 Preparo um plano de fundo para mim legal, coloco os dados na tela Isso para mim é 90% do que eu precisava do Kodash Aí o que eu decidi fazer? Fazer um Porque o Kodash tem um outro erro técnico Olha, funciona assim O Kodash pega o Ubuntu, o Shubuntu, o Stubuntu, sei lá qual distro ele pega E aí ele roda os seus códigos de customização dessa distribuição E gera uma distribuição É o Kodash O Kali faz a mesma coisa Só que a cada nova versão do Debian A cada nova versão do Ubuntu, Shubuntu, Stubuntu, Kubuntu, sei lá que porcaria que ele usa Adivinha? Ele tem que fazer tudo de novo E aí naturalmente eles são pessoas muito ocupadas E aí fode Então eu tive uma outra ideia Que tal você tem seu Você já tem seu Debian Seu Stubuntu, Kubuntu, Stubuntu Se você tiver o Ubuntu aí da vida Alguma coisa que tem APT Só preciso do APT Do Python E do PIP3 install Pó Pó E o resto Pode ser um Xfce ou um Gnome Eu não testei com KDL E aí eu rodo em cima do que eu tenho E aí ele customiza para mim o tempo de execução E aí teoricamente O Kodash Hoje Ele é um Bionic de 2018 Cara Já imaginou o tanto de vulnerabilidade que tem nele ainda? Quantos 010 saíram De 2018 para cá no mundo Linux? Pensa nisso Então vamos lá Ha 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 Fingapur é com C? Eu não sei Não sei Não importa Ha 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 Vamos extrair então o que eu fiz Tá? Eu estou extraindo aqui Aqui Legal Tá? Felizmente eu não fiz um instalador Não Eu não fiz um instalador Então nós vamos aqui pelo terminal Beleza? L-E-S Estou aqui no diretório Tá? Primeira coisa Eu tenho que criar um diretório Lá em OPT Sudomkd Barra OPT Que Ah caracas Que fishmongueu Sei lá como é que diz Ah e aqui tá né cara É peixeira Kodash é uma espada né Eu coloquei aqui peixeira Isso é uma peixeira tá? Lógico Em inglês Ha 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 Depois eu aprendo a escrever Depois eu aprendo a falar Legal Primeira coisa que eu fiz Eu criei o diretório E agora Sudocp Traço r Punto barra Tá dentro Desse diretório Para OPT Carfishmongueu Guapá Tá lá Tá lá dentro Posso até né Navegar pra lá CD Barra OPT Yes Tô lá Tô lá dentro Legal Clear Tá aqui Show Movi os meus arquivos Pra lá Esses arquivos Estão no GitHub Você pode olhar tá? Vai lá no GitHub Navega Procura Basicamente LS Project Tá? Caramba Eu tenho que ter como sudo As restrições Estão bem pesadas Tá Então você tem o projeto É o comp GGH O JSON Tor E o VPN Coloquei alguns projetos Que podem ser adicionados ali Outra coisa Outra coisa que eu acho escrota No Kalilinux É que ele vem com Tanta ferramenta Que eu vou usar 10% Do Kalilino Do Kodash Eu vou usar Menos de 10% Cara Então tem ferramenta Então a ideia É você ir colocando As ferramentas E aí você instala Uma por uma O que você quer Tá? E tem um install Padrão Que é esse Arquivo install.py Que tá aí na tela Tá? E ele instala O que é Obrigatório Como assim? A VPN O Tor Uma biblioteca de JSON E o Conk São obrigatórios O GGH É opcional Então opcional Você poderia instalar A parte depois Simplesmente chamando GGH Barra Python Install.py Aí ele instalaria Entenderam? Como é que funciona A brincadeira? Legal Então você vai instalando O que você precisa Então vamos instalar O básico Tá? Que é a VPN O JSON O Conk Já vou mostrar o Conk Pra vocês Sudo Python 3 Galera Um momento aí Porra Eu tô fudido E eu vou dar um comando Pra vocês E eu vou dar um comando Nesse terminal Mas antes eu quero dar um comando Em vocês Eu tô fudido Comprei um tecladão Tá? Porque eu estava com um problema No braço É devido a digitação excessiva De tanto programar Preciso de um help Tá? Aqui O nosso Keyboard Bom E eu também Vou dar um comando Pra você Que é o seguinte Cical 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 Você vai pegar 5 reais Faz em moedinha fiduciária E vai converter em monero Numa exchange Vai pegar Essa chave pública E vai me mandar Vai me mandar Vai me mandar Esse teclado Esse teclado O didão Vai melhorar Minha mão Ok? Meu teclado Eu tava tendo que Quase que bater Com o martelo Beleza? Então Ajuda aí o canal Tá? Cicão Cicão Vou voltar Vou voltar aqui Agora Agora eu tenho que dar Um comando Nesse terminal Né? Tudo porque Ele vai ter que instalar Um monte de serviços Linux Tá? Ele precisa Do cctl Nem todo o Linux Possui cctl Tá? Depois eu tenho que elencar Quais Linux Tem portabilidade Com isso aqui Tá? Ó Proje Opa Projeto 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 Instal Ok? Ah .py Eu clico aqui Bom Vai demorar Cara Ele vai baixar o Tor Ele vai baixar o Conk Ele vai baixar O OpenVPN Ele vai baixar Um monte de coisas Tá faltando o que? Lá no projeto Documentar Compatibilidade Por exemplo A compatibilidade Com o XF-Seg Nome Tebian e Ubuntu Tá? Tem que formar Uma matriz De compatibilidade Também precisa De algumas tecnologias Tipo Python Acima do 3.8 Precisa Eu tenho que descrever Todos os requisitos Tá? Instalando a VPN Tá? Ele vai mostrar Instalar um por um Dos toques Também faltou ele ficar bonito O output Lembrando que isso aqui Eu fiz Tá? É... Pra rodar aqui O... Substituir o meu Kodash Por enquanto Tá? Eu vou explicar Por que a VPN Não tá rodando Tá? Eu tenho que mostrar Pra vocês Que eu preciso De colocar Os arquivos De VPN Num diretório Muito específico Tá? Eu também Não trabalhei Nas restrições De permissão De diretórios É uma coisa Que eu também Tenho que trabalhar Aí ele deu Uns warnings Legal Tá? Provavelmente Eu vou ter que Dar uma olhada Nesses pacotes Só warnings Tá? Tô lê Porra Tá funcionando Seguinte Vamos preparar A VPN Outra coisa Repare que Agora Ele alterou Isso aqui É uma coisa Que eu vou mudar Tá? Essa permissão De acesso Vai manter Como root E a ferramenta Vai criar Um grupo Específico Vai colocar Os usuários No grupo Específico Pra poder Rodar Né? O O projeto Então Eu tenho que Mexer nisso Tá? O bom É que pelo menos Eu sei Né cara? Eu sei Vamos dar uma olhada Lá em desktop Vou Colocar Uma VPN Pra Singapura Singapura Então tá aqui Singapura A VPN Eu tenho que ter Um arquivinho De password Tá? Tá vendo Esse arquivo Pass? Ele é um arquivo Assim Tá? Eu não vou Mostrar ele Que tem meu password Lá Tá? Esse arquivo Pass É mais ou menos Assim Teu username De VPN O provedor Vai te dar Um usuário Tá? Seu provedor Vai te dar Um usuário E seu provedor Vai dar Uma senha Você coloca O usuário E a senha Que ele vai dar Num arquivinho De texto Nomeia ele Como Pass TXT E deixa No mesmo diretório Tá? Bom Uma coisa Que eu tenho Que melhorar Também É isso Aqui No caso De um Debian Que eu estou Rodando agora O Debian Esses arquivos Aqui são dados Lembrando Esses arquivos São dados Pela empresa De VPN Não tem nada A ver Com o que eu fiz Empresa de VPN Que me dá Esses arquivos Tá? Eu baixei lá Então uma coisa Que a empresa De VPN Faltou É perguntar Pô Você está usando Um Debian Porque se for um Debian Isso aqui é depreciado Tá? Ubuntu Funciona Tá? Tranquilo? Então faltou ele ver Isso aí Que eu acho Que é o verbo 3 Né? Bom Outra coisa Eu tenho que colocar O caminho fixo Dos certificados Vai ficar em Home Usuário Ponto VPN Isso aqui Cara É Eu vou fazer uma rotina Que é lógico Que vai simplificar isso Eu tô mostrando pra vocês Algo que tá em Alpha ainda Eu nem Gerei Um instalador Nada É Alpha Isso aqui Mas pra vocês verem O que que o iEdge Tá andando sumido Isso aqui tudo vai estar lá No GitHub Pra vocês Ó Tô dentro do Singapura Né? Sou da CP Traço Traço R Ponto barra Tá? Asterisco Ponto O diretório Do usuário Ponto VPN Tá? Outra coisa Que Eu Eu não gostei Eu acabei Ah Eu acabei Cara Por um vacilo Deixando o diretório Na área do usuário Como root É uma coisa que eu vou ter que mexer também Tudo isso já tá anotado No caderno aqui do lado Que eu vou fazer Que eu vou fazer pras próximas versões Mas isso aqui funciona Cara Você vai ver Legal Coloquei os arquivos de VPN Coloquei o arquivo de password lá Tal Espero Eu não quis abrir pra vocês verem Entendeu? Então Eu não quero abrir pra você ver Então Espero que tenha lá Usuário e a senha Conforme eu falei Usuário e senha Tá Pô Não tô vendo nada Tudo bem Vou dar uma olhada aqui Ah cara Detesto isso Preciso de cincão Eu vou pôr o Pix Tá cara Você vai poder Doar em fiduciário Tá Porque o cara me vendeu O teclado em fiduciário Paguei 120 reais Num teclado De mola Porque Uma das coisas Que estavam me atrapalhando Muito A gerar mais conteúdo Pra vocês Era o teclado Cara Pô Meu teclado Tava tendo que Dar porrada No teclado E o braço Não tava aguentando Cara Usuário Vamos lá Porra Bill Gates Rodou o Windows Deu pau na apresentação Vocês lembram disso Né Então Vamos lá Ai 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 Porra Porra Chupa Bill Gates Olha lá Ó Ó Lógico Né Encavalou Aqui Um dos problemas Do CONC Con que é isso Tá galera Con que é essa Ferramenta O CONC É essa ferramenta Que faz Esse desenho De fundo Tá Ó A VPN Não iniciou Deu merda Na VPN Eu tenho que ver Isso aí Cara Deu merda Lá na VPN Porra Meu Tá Eu vou fazer o seguinte Ah não A VPN Iniciou lá Toon Zero Aparecendo Tá vendo Toon Zero Ó Ah Iniciou a VPN Só demorou um pouquinho Singapura Galera Demora um pouco Pra iniciar mesmo Tá É Então Por exemplo Minha máquina principal Tá no Panamá Tá E aí Inicia um túnel Dentro do túnel Do Panamá Lá na Singapura Que sai de Singapura E eu posso Torrificar o sistema Ainda Tá Aqui tem um delay Muito grande Pra localizar o país Em que eu tô Pra evitar É Excesso De requisições Eu não sei bem Eu deixei um minuto Cara Pensa Vai aparecer aqui Depois de um minuto Vai demorar muito Ó VPN iniciou Cara VPN iniciou Tá Eu vou agilizar Aparecer os dados aqui Tipo O IP E o país Tá Porra Iniciou VPN Eu quero fazer um monitorador De Tor Também Tá Poxo Opa Bill Gates Seu cuzão Vamos dar uma olhada Outra coisa bacana Olha só Eu tô me conectando Aqui na outra tela Olha só Aqui Ó A telemetria Eu vou colocar um programa Pra analisar Se esses IPs São bons Tá Eu vou adicionar Um programa De um aluno Que já fez um TCC Comigo Muito bom Que monitora Os IPs Depois Depois É diferente Ele monitora os IPs Depois E eu quero justamente Ver isso aí Tranquilo Ele colocar o produto dele aqui Vamos lá De graça pra nós .ipi.org Porra Tem um negócio Falha de resolução De DNS Pode ter sido isso Na hora que eu joguei dentro de uma VPN Na outra VPN Deu merda Ah não Eu dito errado mesmo Porra Caraca Eu tô errado Em achar que eu tô errado Porra Eu tô errado Em achar que eu tô errado Caramba Cara É isso aí Praticamente Eu fiz o Supra sumo Do Kodashi Lógico Kodashi tem muito mais coisas Ah Eu esqueci de falar Porra Esqueci de falar Pra vocês Vamos dar uma olhada No código de inicialização Do Da VPN Cara Olha que da hora Eu aprendi O Kodashi Virou uma Uma sala de aula Pra mim Cara Eu achava que eu sabia De anonimato Mesmo o Kodashi Tendo falhas Eu ainda O uso Como referência Então olha só Quando eu inicio a VPN Vou mostrar Como que o Kodashi Me ensinou Vou abrir aqui Uma ferramenta Aqui tá Isso aqui é Python Galera Eu não gosto De IDE De programação Eu acabo programando Em ferramentas Assim Ó Aqui ó Presta atenção Se existe Um arquivo Ao VPN Ele vai iniciar A VPN Tá Então tem que ter O arquivo ao VPN Naquele diretório Que eu falei Tudo isso vai estar documentado Se existe Um arquivo De configuração Também Dentro do arquivo De configuração Eu tenho um array De MAC address Ele ofusca MAC address Das Das placas de rede Porra Como assim Então vamos lá Vou abrir um terminal Eu falei que tem um Então o config Nesse cd.vpn Certo Ele é assim Traço ele Então aqui tem os arquivos Não tem o config Então sudo nano Porque está no Digitado como root Né galera Eu vou mudar isso Em versões futuras Tá Nano É config .json Tá Eu vou mudar isso Em versões futuras Então quer dizer Que se eu fizer Isso aqui MAC MAC address Tá E colocar um Cochete E colocar o nome Da placa de rede Como você sabe O nome da placa de rede É IP address E-N-P-0-S-3 Essa placa de rede aqui Ó Tá Isso muda de Linux Para Linux Tá Alguns é E-T-H Então 0 1, 2, 3 Vamos lá E-N-P-0-S-3 Tá Ctrl-X, Y, OK Beleza Criei esse aqui Tudo Tudo System C-T-L Reload VPN Ponto Services System C-T-L Ah Escrevi errado Será que escrevi errado Sudo System C-T-L Reload VPN Ponto C-T-L Eu chamei de VPN Cara Hum Tudo L-S E-T-C System D System VPN Ponto Service Tá Cara Será que eu fiz alguma cagada Cara Start Stop Ah cara Eu não fiz o reload Né Cara Tá bom Eu vou fazer o reload Tá galera Eu tive que dar um stop e o reload Tá Taca só Pega esse número aqui 0800 0800 0800 Tá Esse MacAddis Agora eu vou digitar o MacAddis de novo Olha como ficou F 011 Antes de conectar com a VPN Se você cria esse arquivo aqui E você coloca Quais VPNs você quer Opa Quais VPNs você quer Você quer mascarar o MacAddis Ele altera o MacAddis Em tempo de execução E reconecta com a VPN Cara Cara É isso que eu tô fazendo Por isso que o canal Tá sumido Por isso que você tem que Apoiar o canal Tem algo que vai Muito além Dos vídeos Tá no texto Tá nas produções Tá É lógico Eu também vou mexer Nesse layout E tal E funcionou Pro Gnome Cara Coloquei no Ubuntu Gnome Aqui no fundo Eu vou tirar essa máquina Daqui Você vai ver um pedaço No fundo Tá Tá vendo lá no fundo Lá é o meu Lá é o meu Ubuntu com Gnome Tá Porra Tá vendo que ele pegou Panamá Ele pegou Polônia Com o Thor E o que ele não pegou Provavelmente Eu vou ter que dar uma olhada Aqui que aconteceu Galera Esse é um problema O que aconteceu De ele não ter rodado Esses scripts Aqui E preencheria os dados Aqui Vou explicar pra vocês Quando você tem O Kodashi O Kali Ele pega uma distro Customiza Gera uma instalação E deixa Pra vocês baixarem É um ambiente controlado Esse meu modelo É diferente Você já tá instalado Seu Debian Já tá instalado Seu Ubuntu Ele só Tem as particularidades Dele E aí Esses scripts Que eu fiz Que estão aqui dentro Ele tem que Se adaptar A N versões De Linux Debian De Linux Ubuntu De Gnome E XFCE Pensa Quanto que é 2 2 elevado a 2 4 Só aí são 4 Se eu levar o KDE Em consideração Cara Se eu levar o KDE Em consideração No Ubuntu E no Debian É 2 elevado a 3 Porra Vocês estão entendendo Se eu tivesse Por exemplo Também o O Art Linux Então seria 3 elevado a 3 Com KDE Nome E XFCE Em complexidade Desses scripts Vocês estão vendo A curva computacional De trás de esforço Por isso Cara Que você tem Ajudar o canal Manda aí O Pix Eu vou colocar o Pix Aí Tá galera Hoje eu vou pro Pix Passar pro Pix Também Arreguei Virei Turguniev Arreguei Vou fazer rifinha Vou rifar Esse pincel De limpar Pinto É pra limpar Pinto Escovar Pinto E eu vou fazer Uma rifa dele Igual o Turguniev Tá fazendo Ou esse cabinho USB Que não serve Pra nada Vou rifar também Essa caneta Que tá com a pontinha Travada De tudo ficar Batendo assim Vou rifar Essa porra Com a moedinha Que doce Galera Deixa o like também Beleza Até mais Tchau